vai começar é daqui a pouquinho você futebol da melhor qualidade você vem comigo rola bola contigo a gente mostra tudo pra você ao vivo exclusivo logo mais na tela da ea sports boa noite pra você ligado na tela da ea sports imagens ao vivo de san sebastião tempo bom na real arena a nossa dupla está escalada eu sou gulga vilani na narração ao meu lado comentarista caio ribeiro hoje temos o jogo de volta da semifinais é o jogo decisivo vale vaga pra final é real sociedade e paris san germain semifinal de uefa champions league não é jogo para coração fraco vilani as duas equipes batalharam muito pra chegarem até aqui e não vão vender barato essa vaga na final a gente pode esperar um grande jogo daí a escalação da real sociedade pra você o psg tá cheio de espaço pra jogar da beira do campo recupera defesa e o lança era bom paris sem germain confirmado escalado donnarumma no gol hernandes está pronto para jogar com hakemi são os laterais e ainda tem empate quiliam bater reparte o goleiro atenção tem sobra quiliam empate que fazia dele caio sensacional virou um pesadelo para defesa adversário ultimamente quatro gols nas últimas para mandar para o gol a finalização vai para fora em bapê boa bola enfiada para o lance impedimento lenorma merino e eles vêm para o ataque descendo a ladeira olha que eu vi a potencial do ataque a defesa recupera o zair emmery arrisca boa bola enfiada que bola enfiada gol do psg que faz o primeiro vamos ver como o time vai seguir no jogo agora que conquistou a vantagem no placar vilane está dando tudo certo para eles hoje e é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz o time está ganhando e continua indo para cima o zumbente em profundidade nas costas da zaga o zumbente o zumbente não era lance para encher o pé escolheu mal demais o que ia fazer zumbente o psg sai para o jogo com a bola retomada o zumbente o zumbente o zumbente o zumbente depois da defesaça do goleiro ele aparece para conferir no rebote o zumbente para recomeçar o jogo 2 a 0 no placar o zumbente o zumbente o zumbente o zumbente o zumbente zade defendeu e e e e sheg a bem só bola o e linda defesa respetacular arcaio espetacular sim vilane o tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional. Deio fechada demais. Vai lá, segura a bola o goleiro. Sem problema. Chance de contra-ataque eles vão descendo. Olha só o gol! Se antecipa e faz o corte na área. Braz Mendes. Toma! Toma a posse no campo inimigo. Defesa tranquila. Merino. Submente. Omar Sajic. Bom desarme na defesa. Sem falta. Braz Mendes. Tempo estourando. O árbitro pede mais um minuto pra bola rolar. Merino. Bola com Oi Arzabal. A bola saiu. Esquentei o marcado. Parou, parou. Atenção. Substituição. Cobra, atenção na área. Defendeu. Tem rebote. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. A bola volta a rolar. Estádio de Anoeta. Começa o segundo tempo. Tá aqui. Aí o cubo. Todo mundo na boca do gol. Atenção. Cochilou. O cachimbo caiu. Perdeu a bola. Para o gol. Bateu. Passa. Que passa. Pertinho da grau. E que bomba. Dembélé. Mbappé. Tem o passe cortado. André Silva. Bola bem enfiada. Isolou. Não é futebol americano não, Caio. Ensina, Caio. Pegou muito embaixo da bola. Tem que dar uma calibrada nesse pé. Mbappé. Divide. Tira a bola. Corta o passe. Quero ver. Chegou bem. Para desarmar. Perfeito. É Mbappé. Com espaço desce a ladeira. Gol. Tá virando chocolate. São três de vantagem. A marcação gobiou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E a bola chegou no Mbappé que resolveu a parada. Tinha a marcação forte em cima. Mas ele teve calma para segurar e fazer o gol. Vai pintando o goleado. Dá três a zero. Segundo tempo. Quinze minutos. Temos pelo menos mais trinta com bola rolando. Vai ser arreveço. Alex Ramiro. Chega bem para roubar. Uma avenida toda na ponta. Dá para partir por ali. Olha isso. Olha o gol. Rote preciso sem pênalti. Preciso. Recupera na área de defesa. Mbappé. Dá para sair o contra-ataque. Gol. Ou melhor. Gol não. Pera, pera, pera. Gol. Leada. São quatro gols de vantagem. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E aí não se intimidou com a marcação, não. Finalizou e mandou para o gol. E o placar só aumenta. O que é isso? Está 4 a 0. Vai. Vai. Participou bem, bom corte. Ashraf Hakimi. De longe! Defende, defende bem. Bem a batida do escanteio na área. Escanteio fechado demais, fica com o goleiro. Passou o batido pela marcação. E sobra campo pra ele jogar. Pega na defesa, segue o perigo. GOOOOOOOL! Replay na tela. Foi uma boa finalização, cara a cara com o gol. Teve calma pra pensar o que fazer e guardar. 4 a 1 no placar, a bola volta a rolar. Fernandes. 35, segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. Avança, conduz, uma boa. Tá na cara do gol. Espetacular pega o goleiro. Engatilhou pra fazer. Salva o goleirão no bando a mano. Pode contar como gol aí pro goleirão, Vilani. Que defesaça. A queima roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem demais. Que passe por cima. Ótima bola enfiada. GOOOOOOOL! É chocolate que fala. É isso. Que sapeca, iaiá. Já são 4 gols de vantagem. GOOOOOOOL! Pra esvolar o narrador da 5 a 1. LENORMAN. Sobe a placa. Mais 2 minutos. Ele invade sozinho. Defende o goleiro. E acabou. O árbitro encerra o jogo. PSG na grande final. Quando a gente chega nessa fase de mata-mata. Como uma semifinal. O mais comum são diferenças muito apertadas. O time construiu uma vantagem sólida no placar agregado. E vai pra final cheio de confiança. Mostrou mais uma vez a sua força. E o quanto ele quer levar essa taça. Ele tem a sua força. Comusta. Tentando-se, e vai pra final, quebra. Poucai ser!